Olá, olha quem está aqui com vocês novamente, Juari Souza. E também se o Juari Souza aparece na telinha para vocês, tem novidade, é claro, né? Mais um lançamento para vocês aí que vai fazer um sucesso. É o Juari Pinta Crochê, é o Canto Mitrado, né? Então hoje eu vou trazer dicas para vocês. São quatro modelos de Canto Mitrado, são mais quatro modelos de frutas e flores também nesse kit, tá bom? São mais três pincéis, que faz parte dessa coleção, oito cores de tinta, dois panos de copas branco e dois panos de copas bege. Então você vai fazer o maior sucesso, você vai abusar da sua criatividade e vai pintar junto comigo. Então vamos para a nossa primeira dica. Esse aqui é um dos modelos do Canto Mitrado. Então o pano, ele vem, vou utilizar aqui o modelo branco, né? Então eu vou deixar mais ou menos uns dois dedos de cada lado. Então, por que Canto Mitrado? Porque esse canto aqui, ele vai fazer essa perfeição juntamente aqui no finalzinho, tá vendo? Por isso que fala Canto Mitrado, é Canto Perfeito. Então eu posiciono ele primeiro, aí eu venho com a fita que eu tenho que prender, para que ele não saia do lugar. Então ele é um extenso bem delicado, então eu tenho que trabalhar com muita calma, paciência. Ó, prendi. Aí eu vou pegar o meu pituar, tá? Posso pegar o pituarzinho aqui, aquela mesma forma, vou pegar uma gotinha de água bem na palma da mão, olha aqui, uma gotinha, e vou hidratar, só isso. Aí eu deixo um paninho aqui do lado, porque eu tenho que tirar o excesso. Aqui, eu vou trabalhar nos tons verdes. Então eu utilizei aqui, ó, tintas exclusivas, o verde bambu, Juari Souza, olha que lindo, também faz parte da coleção. E eu vou utilizar também aqui, verde Amazonas, tá? Esse verde mais escuro, também faz parte da coleção Juari Souza. Então eu vou começar primeiro com o verde bambu. Deixa eu só abrir aqui para vocês, eu já vou trabalhar com umas duas cores, porque eu vou trabalhar ele um pouquinho mesclado, tá? Então eu peguei o bambu e o verde Amazonas. Deixo sempre o paninho aqui, tá? Bem próximo aqui, para mim ter a liberdade de trabalhar. Então eu vou lá, você sabe que pintura e extensio, pouca tinta, então eu coloquei a tinta aqui, eu venho e tiro o excesso. Quando eu faço isso, a tinta vai entrar nas cerdas do pincel. Aí eu tiro o excesso aqui, vou segurar com a minha mão. Então no extensio primeiro, o que eu faço aqui? Eu vou trabalhar, saindo um pouquinho para fora aqui, ó. Mas tomando aquele cuidado para que a tinta não passe por baixo do extensio. Olha aqui. Vem. Sem preocupação, sem correria. E aqui eu posso já colocar junto, ó, o verde Amazonas. Tá vendo? Sempre tirando o excesso. Tira no paninho. E vem aqui, ó, faça essa sombra. E esse movimento aqui, ó. Movimento circular. Vem aqui, então. E preenchendo. Aqui, vocês estão vendo que tem um acabamento, porque é aquele acabamento que imita mesmo o crochê. Que é o acabamento que é o picôzinho que a gente fala no crochê. Então, ó, eu vou fazer essa sombra. Esse movimento de vai e vem. Eu não vou passar muito para lá, porque eu quero só a sombra aqui. Então, já faço o acabamento aqui. Aí, venho trabalhando. Sempre pegando, ó, as duas cores, junto no pincel e tirando o excesso no paninho. Tirei o excesso e continuo. Olha o meu movimento. Esse é o movimento. Porque, às vezes, as pessoas falam, Ah, mas o meu não ficou legal. Então, é porque, às vezes, é o excesso de tinta. E se o pincel estiver molhado, a tinta vai ultrapassar e passar por baixo do estêncil. Senão, vai ficar legal. Então, o estêncil mitrado, o canto mitrado, ele dá esse efeito de acabamento perfeito ali no canto. É o canto perfeito. Então, eu venho nesse movimento circular. Sempre pouca tinta, as duas cores juntas. Lembrando que são cores exclusivas. Juari Sousa, vitrine do artesanato. Então, você vem, ó, esse movimento circular. Por enquanto, eu venho fazendo esse trabalhado. E onde você olhar, assim, de repente, você dá uma olhada e vê que tá um pouquinho... Tá aparecendo ainda as tramas, igual aqui, se você perceber, ó. Tá aparecendo ainda as tramas do tecido. Então, eu posso continuar pra deixar ele bem... Porque eu não posso deixar as tramas do tecido em branco ficar aparecendo. Então, eu tenho que vir preenchendo. E agora, aqui, eu tenho que terminar essa parte aqui em branco pra aparecer bem o crochê. Então, agora, eu venho com a tinta um pouquinho. Agora, eu posso não me preocupar tanto com o excesso de tinta, ó. E vou pegando as duas cores. Então, você pode ver que eu pego um pouquinho. Não me preocupo nem em tirar o excesso aqui. Já vou direto lá. Porque eu quero mais forte aqui. Então, daí, quando eu chegar aqui perto, ó, eu venho mais delicado. Tá aqui a tinta também na outra parte do lado. E treino. Como eu sempre falo, tudo é treino, prática. A prática você vai adquirir com o treino, tá? Ó, então, lembrando que essa parte inferior aqui ela tem que ser coberta. E não preciso me preocupar com a quantidade de tinta. Então, eu vou lá. Olha só como que eu pego a tinta. Ó, peguei bastante. Coloco aqui no bodezinho. Vou no outro, na outra cor. Eu só vou pressionar a tinta. Pressionei e posso ir direto. Mas somente aqui na finalização. Não posso fazer isso na pintura no estêncil mesmo. na parte superior. Só aqui nessa parte inferior. Volto. Então, não deixo nenhum cantinho sem tinta aqui, ó. É esse que vai dar o efeito maravilhoso do canto mitrado aqui. Você viu que eu vou mesclando as duas cores? Você pode usar dois tons. Dois tons de verde, dois tons de vermelho. Também vai dar esse efeito. Olha aqui. Vem fazendo. Segura aqui, ó. Pra me aproximar da finalização aqui. Agora, vou mostrar pra vocês essa outra parte aqui. Daí eu tiro a fita. Deixar ela aqui do ladinho. E vou continuar aqui até o final. Agora, eu volto pra parte superior. Então, agora sim eu tiro o excesso e continuo. Segurar com a mão porque ele é um extenso bem delicado. E aqui, tomar aquele cuidado de fazer só a sombra no movimento de vai e vem. Que é onde eu falei que é o picôzinho, né? E aí que vai fazer só a sombra? E aí que vai fazer só a sombra? Ó, aqui, então eu fiz essa parte, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a emenda pra dar continuidade. E olha só, gente, que coisa mais linda. Esse é um efeito maravilhoso quando a gente tira, né? Olha assim. Maravilhoso, é gratificante quando a gente faz e vê esse trabalho pronto, né? E olha o canto, como que ficou perfeito aqui, ó. Lindo, né? Então, vamos dar continuidade de como fazer a emenda. Deixa eu só puxar pra vocês aqui certinho. Então, agora eu vou continuar aqui, ó. Eu vou virar no pano, que eu vou fazer esse lado agora. Então, eu tenho uma tábua aqui, mas você pode pegar uma tábua maior no tamanho do trabalho que você vai fazer. Não precisa ficar fazendo a emenda. Então, aqui, ó, o canto eu terminei aqui. Eu vou ter que fazer uma emenda, só que eu vou ter que virar ao contrário. Vou mostrar como que ele terminou. Olha, ele terminou aqui. Se for pra mim como continuar aqui, não vai dar. Então, eu viro, limpo primeiro o stencil. No meu caso, aqui tá seco. Ó. Ele encaixa perfeito, mesmo que eu vou avesso, tá vendo? Você encaixa certinho. Olha como que ele encaixou. Depois que encaixou, vem com a fita, prendo novamente. Lá no final também. E vou continuar da mesma forma. Dois tons de verde. Meu paninho aqui do lado. Ó, você tem que encaixar bem, porque senão, depois ele dá erro. Então, ó, vem aqui. Pode ver que o meu aqui, ele ficou um pouquinho fora. Então, eu tenho que me preocupar muito com isso, ó. Agora sim, ficou bom. Então, prendi. E vou continuar. Pego um pouquinho do verde Amazonas. Tiro o excesso no paninho. E vou continuar. Tiro o excesso no paninho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto